Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um episódio do Pericão, o malvadão. Já estamos aqui na Libertadores, terceira rodada, o Peixe massacrando nesse início, dois jogos, duas vitórias, dois gols do Pereba e duas assistências. Tá bom demais o Pericão na Liberta, a gente quer buscar a Libertadores antes de qualquer coisa, né? Já que é o grande e último título que falta pra essa carreira magnífica do Pereba, que tem inclusive Copa do Mundo, Mundial de Clubes, três Champions Leagues, uma vez The Best, duas vezes Bola de Ouro, etc e etc. Fora Europa League, que a gente tem duas ou três também. Detona aí no like se tá curtindo a série, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. E vire agora mesmo membro do canal pra você ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp e conversar diretamente com uma massa, maneira demais a galera por lá. E é claro, comigo também, né, velho? Eu tô lá no grupo. Sem enrolação, bola rolando, Santos versus Bolívar. Trabalha, Peixão, trabalha. O Pereba sozinho, bola lançada, dominou, na moral, golaço! Golaço! Gol! Santos com o mortal em tudo, o Pericão é o malvadão desse ataque. Recebeu a bola, dominou no biquinho, tirando no zagueiro e soltou aquela canhotaça. Já limpa um, traz outra bola. Vamos, Marinho. Mini míssil pede, o Pereba toca no latera, mano. O míssil tava impedido. Bola no Pericão, linha de fundo, olhou pra trás, tocou no Marinho. Rede! Gol do Santos! Mais uma assistência dele. Pro mini míssil, a terceira na liberta. Opa! Hum, que caneta. Seguiu o lance. Que jogada do Pericão. Vai pintar um golaço! Isolou essa bola, merece replay. Olha só, pegou lá no meio campo. Canetinha marota no zagueiro. Limpou o camisa 9, limpou o volante. Trouxe ela pra direita. Mas na hora de tirar o 10... Pode vir mais uma, hein? Pericão tá em busca de jogar e muito nesse episódio. Aí tem bola lançada pra ele. Vai sair sozinho. Opa! Chutou o pé junto com a bola. Ganhou. Pereba aparece na direita, na canhota. Rede! Gol do Santos! Perebinha! O segundo dele! O terceiro do Peixe! Passei, passei. Volta de novo aí. Vem mais um, vem mais um. Head trick! Gol do Santos! É dele! Sempre ele! Pericão, pericão! O terceiro, uma assistência. Ele já tem 5 gols a Libertadores. Faz, mano. Faz um gol atrás de outro. É uma máquina do futebol. Olha esse Pereba! Tá 4x0, mas cabe o quinto, hein? Cabe o quinto. Pereba toca no Marinho. Passa. Marinho devolve. Pericão, vamos pra dentro. Girou! Marcado, foi esperto. Opa! Olha o pênalti! Olha o pênalti no Pereba, não foi. No Marinho também, não. A bola segue com o Peixe. Perebinha toca na moral pro Camisa 10. Vai pintar o quinto! Gol cordano salvou! Levando a primeira bola pra casa, se eu não me engano. E com a camisa do Santos, o primeiro hat-trick do Peixão Pericão. Se liga como tá a nossa vida, mano. Ainda não garantido, já que o Bolívar tem 3 pontos. Mas aí a gente pode já se classificar na próxima rodada. Então só vamos, estreia no Campeonato Brasileiro. É contra o Vitória da Bahia, Série A do Brasileiro. Vamos lá pro jogo. Começar também com o pé direito ou esquerdo. Só vale fazer gol e dar assistência. Marinho de novo. Ele e o Pereba se entendem. Enfiada de bola no mínimo. E se o bateu, o goleiro pegou. Eu não cruzei porque não tinha ninguém na grande área. De novo, hein? Mais um lançamento. Uh, pegou no nosso companheiro. O Perebinha evita a saída da bola. Chama, chama, chama e vem. Chama e vem. Opa! Opa, neném! Passou a batida e ia tomar um driblaço. Teve que apelar. Aí, ó. O Pereba chamou pro gingado. Tomou aquela e chegou no Rapa. O Pereba sai da grande área. Tá ali, braço. Pediu essa, mas mandaram quase que no meio campo. Ele devolve. É na direita. Vamos correr pra área. Pé de cruzamento. Vai de cabeça. Pericão. Pericão de cabeça. É raridade. Gol do Santos. Perebinha de cabeça. Só os bravos dessa série que já viram ele marcar desse jeito, mano. Raríssimos gols. Sete, se eu não me engano. Ou oito na carreira toda. Dos mais quase quinhentos gols marcados. Olha aí. Por todos os ângulos. Atestada firme. Vai, Pereba. Vamos trabalhar na esquerda também com o Marinho. A bola é na medida. Mini míssil. Devolve. Perebinha. Vai pro baile. E limpou. Mandou um zagueiro. Salve essa bola. Eu te endereço. Ih, bateram cabeça ali. Foi toque de mão, mano. Foi toque de mão, mas o juiz termina o primeiro tempo. E é isso aí, rapaziada. Perebinha é o melhor em campo novamente. Estreamos com vitória no Brasileiro. Só um a zero, mas são três pontos. Quarto jogo da fase de grupos na Libertadores. Já já a gente vai conferir artilharia e liderança de assistências. Uma vitória aqui. Já estaremos classificados para as oitavas. Recebe o Pereba. Vai bater de longe. Boa bola. Passa ventando a trave do goleiro. Marinho. Vamos lá, mini míssil. Vamos lá, que a bola é topzera. Pereba na linha de fundo. Ameaça o drible. Tentou na caneta. Pediu o pênalti. Vai de novo. Pericão. Vamos, vamos. Protege e limpa. Vai de novo, de novo, de novo e de novo. Botou o Pereba para correr e ele disparar. Ele adora isso. Rolou para o meio. Marinho faz mais um, meu irmão. Faz mais um. É gol do Santos. Outra assistência para o Pereba no Marinho. Que dupla, hein? Que dupla. Quando toca o hino do Peixe, tem jogada do Bolívar para tentar o empate. Mas não foi dessa vez. Mais uma do Peixão. Pericão. Recebeu. Marcação está ali. Ele, cara, não foi pênalti, mano. O Camisa 27 nos derrubou na cara dura. Só manda. Só manda, cara. Perebinho e Marinho na área. Também está o Camisa 7, que é o Sanches. Rolou. Bateu direto. Goleirão defende. Marinho buscou essa bola. Pereba pediu. Marinho devolveu o presente. É gol do Santos. Pericão bravão. O malvadão que dupla aí, meu irmão. 2 a 0. O segundo do time. O primeiro do Pereba. E Marinho dando assistência de três dedos. Só vem mais uma, hein? Só vem mais uma. Pereba pediu. Dominou. Ficou na cara do goleiro. Protegeu. Fez. Fez. Gol do Santos. Abriu a porteira. É o terceiro do Peixe. Olha a enfiada de bola ali, mano. Marinho de novo, hein? Ele que deu esse passe. Perebinha tocou no cantinho. Pereba no carrinho para tomar. Acabou. Ele comemora e muito porque o Santos está classificado para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência. 100% até agora. E caras, muito praticamente já classificados em primeiro, já que a gente tem inacreditáveis nove gols de saldo a mais que o segundo colocado e seis pontos de distância. E para conferir a artilharia, Perebinha já tem sete gols em quatro partidas. Um absurdo, mano, como ele mete gol. E um tal de Everton do Flamengo também está no páreo com seis. Já nas assistências, Perebinha está em segundo com três passes para gol contra quatro do Emiliano Martinez, do Nacional do nosso grupo. Segunda rodada aí do Campeonato Brasileiro é jogo contra o Furacão. Vamos buscar a segunda vitória. Furacão chegou para fazer um a zero, mas o nosso goleiro não deixou. João Paulo, Perebinha com ele. Vamos lá, Sanches, toma essa. Devolve, passa, passa. Não passou, então toma uma bomba. Santos pega no canto. Não, é o Camisa 12. E aí mais uma bola, cara a cara, Vitinho e João Paulo. Segue zero a zero. Corre, mano, corre, mano. Pede esse cruzamento. Vai, Pereba de peixinho. O Thiago ali, mano. O Thiago Heleno salvou. Opa, é do Peixe. Aí o Pericão. Marinho. Pediu, tomou. Vai, adianta. Pereba, Sanches devolve. Pereba bate e guarda. Gol do Santos. Pericão da massa. Para manter o time 100% no campeonato brasileiro. Ele fuzila e ele vem que vem comendo os adversários na bola. Fim de jogo, hein. Eleito o melhor em campo. Mais uma vez eu já perdi as contas da sequência que o Pereba está nesse esquema. É mais uma vitória por um a zero. É mais um gol dele. E tamo juntas, mano. No próximo episódio tem muito mais coisa maneira para vocês. E um detalhe. O Perebinha está acabando de anunciar que sim, mano. Essa é a sua última temporada com a camisa do Peixe. Ele vai se aposentar de todos os clubes. É a última temporada da carreira dele. E a aposentadoria é o final do ano. Espero que com o título da Libertadores e do Mundial. Curta um dos dois vídeos da tela. Tamo junto. E até a próxima.